Música Música O que é que é que é que é que é que é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não vai abrir uma colom listenedora! Você vai abrir um pouco a comenta de um dia. Hã? Cola a configura. ... Amém. . . . . . . . . p . . . . . Mainha boba para seu trabalho això faz você espéistenza o que quer dizer, para que seja É assim, amor? É assim, amor? êtes onde? Entretanha, ditch até agora! Eat on ainformation! Ajá! Jovem Busquei! Ah! Eu sei lá no meu reis, ele só me falou! Ah! Eu sei lá no meu reis, ele só me falou! Ah! como eu sei aqui se eu falo, ele só me falou! Me moi! Eu estou indo para o outro lugar. Choro, 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 choro. Foo! Isso é o choro, eu não faço com nada. Choro choro! Choro choro. Choro, choro choro. Choro choro. Choro choro, choro choro. Choro 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 choro. Vamos lá, vamos lá.